Música Na cabana da foca Estou para uma linda garotinha Um coelhinho vai dar uma puta Pedindo ajuda Socorro, socorro, por favor Estou fugindo do caçador Coelhinho pode entrar Eu vou te salvar Na cabana da floresta Morava uma linda garotinha Um coelhinho bateu na porta Pedindo ajuda Socorro, socorro, por favor Estou fugindo do caçador Coelhinho pode entrar Eu vou te salvar